Sente o grave do Mega Batidão Oficial Então vai segurar Eu sou sonhador e acredito que a minha vitória um dia vai chegar Olhei pro céu, fiz um pedido a Deus Tô pronto pra brilhar, tô na luta e não posso parar Meu brilho ninguém pode apagar É só Deus que pode me julgar, meu lugar ao sol vou buscar Vamos agradecer o corre louco, nós e o da lama acostumado com pouco A flor do lixão já é caneta de ouro, que Deus abençoe porque eu tô nesse jogo Vou fazer esse jogo virar, vão ser poucas pessoas que vão querer te ajudar Pois foca no seu sonho e tudo vai concretizar Só a sua coroa que vai sempre te apoiar A melhora vai chegar A melhora vai chegar E nós vai comemorar Com a família A melhora vai chegar A melhora vai chegar E nós vai comemorar Jogando dinheiro pro ar Eu sou sonhador e acredito que a minha vitória um dia vai chegar Olhei pro céu, fiz um pedido a Deus Tô pronto pra brilhar, tô na luta e não posso parar Meu brilho ninguém pode apagar É só Deus que pode me julgar, meu lugar ao sol vou buscar Vamos agradecer o corre louco, nós e o da lama acostumado com pouco A flor do lixão já é caneta de ouro, que Deus abençoe porque eu tô nesse jogo Vou fazer esse jogo virar, vão ser poucas pessoas que vão querer te ajudar Pois foca no seu sonho e tudo vai concretizar Só a sua coroa que vai sempre te apoiar A melhora vai chegar A melhora vai chegar E nós vai comemorar Com a família A melhora vai chegar A melhora vai chegar E nós vai comemorar Jogando dinheiro pro ar A melhora vai chegar 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 Obrigado.